É, cara, primeiro de tudo, escala maior, todo braço, todo braço, ó, ó, vai mapeando, palavras, ó, aqui eu já tô no shape de Lá menor, ó, ó, é Dó menor, Dó maior, ó, pronto, já fui, aí depois disso, começa a formar frases com essas escalas, com essa escala, né, ó, ó, Dó, ó, vamos fazer aqui, ó, Dó, ó, tô pegando a tônica, vou pegar a tônica, olha, olha o que eu vou fazer, eu nem vou seguir isso aqui, ó, nem vou seguir esse shape aqui, ó, que fica robótico, sobe e desce, vou fazer salto, vou pegar a tônica, escolha as notas certas, 1, 5, vamos com 5, ó, 5 lá embaixo, né, que é o composto, né, olha o que eu já fiz, vamos pra sétima maior, vamos pra terça, vamos pra terça, ó, olha a terça, ó, olha o que eu já fiz, tá simples, né, olha o que vai acontecer, tá simples, dessa, dessa terça, eu vou cair pra nona, tá, a nona tá o quê? É a mesma coisa que 2, ó, a nona aqui, ó, tá, ó, mesma corda, então vamos fazer isso aqui, ó, tá, dessa nona, eu posso voltar pro 1, vamos voltar pro 1? Ó, tá aqui, então eu vou ficar, ó, já formei uma palavra, tá, ó, não tem aquela que eu sempre falo, é, é, da, é, forma a palavra, das palavras, você vai juntando as suas palavrinhas, já vai formando frases, das frases vai formando histórias, e da história se forma o improviso, cantar, sempre quando você canta, as notas, é, você, é, memoriza, você entende mais o que você está fazendo, tá, tá, seja loucão mesmo, que nem eu sou, às vezes eu até desafino, tá, quando eu tô meio louco aqui, blá, 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 eu saio do, do, da notinha aqui, mas eu tô entendendo, sim, faça isso que você vai ver, você vai entender bem mais, sacou? Então aqui, ó, ó, olha as notas, eu tô escolhendo a dedo, né, aqui, ó, Cheguei na nona, vou voltar pra tônica, então já tem isso aqui, ó, da nona, da tônica, eu posso cair pra sétima maior, aqui, ó, da sétima maior eu posso cair pra sexta, olha como ficou, vamos até a sexta, tá, em cima de uma cor, ó, se eu parei na sexta, esse acorde, na sexta, eu tô pensando na escala de dó maior, se eu parei na sexta, então seria um acorde com dó, um dó com sexta, ok? Entendeu? Você tem que ter essa visão, acorde dó com sexta, então já fiz isso aqui, ó, esse desenho, ó, simples, parece, pô, que escala louca, mas não é nada, não é nada, só que é o seguinte, aí eu já tenho a ferramenta da escala maior, aí quem entra, e alguém falou, e cromatismo é a alma do negócio, cromatismo, coisa simples e que vai mudar todo o seu jogo, tá ligado? Aqui vem do bebop, né, do jazz, ó, aqui não tem nenhum cromatismo, ok? Cromatismo é o quê? De meio, meio tom, e brincando nas casinhas, de meio, meio tom, só que o cromatismo você tem que saber de onde você sai, aonde você quer chegar, o que vai acontecer aqui, ó, eu vou fazer, ó, cheguei na terça maior, ó, um, cinco, três, na terça maior, na mesma corda eu tenho aqui um nove, né, ó, nove, ok? Entre esse nove tem aqui, ó, uma, uma não aumentada, né, uma terça menor, eu vou tocar essa terça menor, só que eu vou, isso se chama, cromatismo, ó, olha como já tá mudando, ó, já mudou, olha, olha anteriormente, com cromatismo, É, já tá ficando jazz a parada. Aí, daqui eu sigo aquela ideia que eu fiz, né, tônica e a sétima maior. Da sétima maior, na mesma corda, eu tenho, eu terminei na sexta, né, eu vou fazer um cromatismo, da sétima maior, a sétima menor e a sexta, ó, ó como vai ficar. Já era, você virou um George Benz da vida, foi? Calma, não é pra tanto. Vamos começar devagar, tá, ó. Agora, presta atenção nos detalhes, ó. Olha o charme da parada, ó. Se eu quero começar, vamos fazer um charmezinho aqui, da sétima maior aqui, ó, meio tom, Vou, ó, vou fazer a, ó, a frase. Cromatismo, entendeu? Você viu que tem todo aquele pensamento por trás desse cromatismo, eu não vou chegar ali, lógico que hoje naturalmente rola, tá ligado? Mas tem todo o conceito, ó, tô fazendo a escala de dó maior, com as notas de passagem. O que que são essas notas de passagem? As doze notas, o que eu ensino lá no curso. Vamos começar a tocar com essas doze notas, velho. Entendeu? Vamos sair da mesmice, tá ligado? As doze notas, ó. O que que é as doze notas? Você pega dó, dó, senido, ré, senido, e vai embora. Entendeu? Todas as notas.